Super Notícia 91,7 É pra bater, a Ney do Concho, bate, 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 bate o inimigo, soltou o goleiro, achando o gol, Arrasca, gol! 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 Vira o zero! Vira o zero! Vira o zero! Bata a decisão! Aqui no Maracanã! Na jogada trabalhada pela primeira vez! Hudson chegou dentro da área e bateu! O Thiago soltou! Acompanhava Arrasca! Ele chega e dá um tapa de pé direito! A mala vai pro fundo do gol! E ele sai para o abraço! Arrasca!